O Gustavo, tabelinha, bolão, lá vem a C13, quebrou linha, tentou no pé de ferro, lá vem de novo uma bomba pra fora A Gustavo e Pietro, a C13 mostrando o repertório, e vem Pietro de novo, vem uma bomba, defendeu o Gabriel aqui que vem de novo uma bomba Abre na direita ali de novo com o Pietro, o Pietro já dominou de perna esquerda, já ligou o Turma ali o Pietro, já tem 3 pra 2, abriu com o Thiago, dominou, bateu, bateu, bateu na área pro Pietro, pra fora Lateral C13, vem uma bomba do Thiago, a bola subiu, e a arbitragem em cima do lance, parou e deu falta, e é bola pro Vitor Marino, Arthur vem na dividida Thiago vai soltar mais atrás, Gabriel, uma bomba na trave Arremesso de meta pro goleiro da RM Gabriel Jesus, tenta o passe pra frente, Thiago cortou, bola subiu no Pietro, vem de novo com o C13, vem uma bomba Brado, tenta o Brian pra frente, bola chega ali na referência, tenta girar, na dividida ali, cida com a mão, perdeu E lá vem a equipe da C13, João Pedro, uma bomba do Rafa De novo o Diogo Bola atravessada, a bola chega aqui Com o João Pedro, já tem na referência ali o Rafa João Pedro, limpa o lance, bom drible Do João Pedro Diogo pro Japa, bateu cruzado Chega cortando a defesa da RM Vai sobrar de novo com o Rafa, abriu com o Diogo Deu de bico, Gabriel Henrique Brian, tenta a cavadinha, corta no peito ali, João Pedro Já dispara o Diogo João Pedro, limpa bem o lance pra cima do Brian Cortou, limpou, pra perna de direita, uma bomba Japa Ameaça ali o passe, o Felipe fecha o caminho, ele abre da direita com o Diogo Diogo, tem por dentro o João Pedro, é pra ele João Pedro, limpou, vem uma bomba 1 e 47 pra terminar o primeiro período João Pedro, vem uma bomba de longe Esse sub aqui é o 12 Na sequência vem o 14, vem uma bomba de longe Arthur É lateral pra equipe da RM Manda pra frente ali O Guilherme Liga pela bola, recuperou o Pietro Vem uma bomba do Pietro a bola E o Thiago tá pertinho dele também Vem o Gustavo, saiu da bola Quem vem é o Pietro, pra enganar todo mundo Vem o Pietro pro Thiago Goal! Tando de cabeça ao Gustavo A bola sai lateral pra equipe da RM Vem Guilherme Soares Vem uma bomba, Arthur Começo de meta Pro goleidão Arthur Abre aqui na esquerda com o Gustavo Tem Diala, ali o Thiago Tenta o passe pra frente pro Cauã Cortou no meio do caminho, Miguel Lá vem a RM, vem Miguel É uma bomba pra fora Um passe pra equipe da C13 com o João Pedro Bolão pro Thiago Dominou Levou pra perna esquerda Vai bater pra fora Trava, tem aberto aqui na esquerda O Japa Tentou de letra pro Davi Mello Liga pela bola, Matheus Araújo Japa de novo Vai lá sobrando o Davi Mello Bateu pra fora Lateral C13 Japa Bateu cruzado Na trave do azul Já cobrado Davi Landim Vem por dentro o Davi Mello Tabelinha de novo Landim Tem aberto o João Pedro Landim Passe por dentro João Pedro Dominou Bateu Gol E vem de novo o João Pedro Uma bomba Gabriel Henrique Vai sobrar de novo João Pedro protegeu Tem aberto ali o Davi Mello É pra ele Bateu cruzado Pra fogo Passe pra frente do Miguel Bola desvia no meio do caminho Vai sobrando Davi Landim Tabelinha com o João Pedro Davi Landim Vai bater cruzado Bateu pra Marino Vem na trombada Bola vai sobrando ali Direito com o Davi Mello Davi Mello João Pedro Tenta girar de pra cima do Miguel Protegeu bem João Pedro Linda jogada Uma bomba Bola Miguel Vem pra passe pra frente O Pietro já recupera Ameaça Pisa Trava Que canhota do Pietro E vem uma bomba de longe De golação Tenta girar de pra cima do Miguel Tentou escapulir na verdade Quem roubou foi o Miguel Vem uma bomba de longe Lateral pra equipe Do RM Vem Miguel Bola bateu Desviou na trave Pra cima do Calvão É o outro lateral Gabriel Vem uma bomba de longe Do Miguel A bola saiu Tem ali na trave O Vitor Marino Vem uma bomba Vem uma bomba